Baixe, 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 só me zapou Ainda ontem chorei de saudade Na lembração de você Sei que só me restou sua amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembra Do teu jeito de amar Seu tal de carinhoso Já tem bem não dá E mais como não lembra Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Olha que se não for feliz Vai, vai, vai Mais uma vez, amor, comigo Nem que seja com o amigo Pra mesmo haver incidido Se não for pedir demais Vai, vai, vai Mais uma vez, amor, comigo Nem que seja com o amigo Com o medo manter incidido Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu tal de carinhoso Seu tal de carinhoso Já tem bem não dá E mais como não lembra Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Vai, 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 vai Mais uma vez, amor, comigo E nem que seja com o amigo Do mesmo haver incidido Para que se não for pedir De mais uma vez, vai, vai Mais uma vez, amor, comigo Nem que seja com o amigo Alô, rependo o parenão Tamo junto, meu fraqueiro estará Para, rependo o parenão Rependo o parenão Cheira, porra Alô, só para lá do bar Negra Vé Cargatinho, alô Negra Vé Tamo junto, meu irmão Um cheiro pra toda a galera de Osasco Fugiu de me jurar